Hoje é Túlio Vargas, coração de Bacabal, eu estou agora aqui no centro da cidade, onde você já vê aqui na nossa imagem este veículo Fiat que acabou pegando fogo aqui, muita gente por aqui, bastante curiosos acompanhando aqui esse fato que acabou acontecendo, curioso, onde esse carro acabou pegando fogo aqui você vê aqui ó, o fogo acabou, o pessoal da farmácia estava aqui, correram rapidamente, pegaram o extintor e conseguiram aqui apagar o fogo do veículo aqui o proprietário do veículo aqui, deixa eu passar aqui, você estava falando que você levou o veículo hoje para uma revisão, não é isso? É, levei na oficina para trocar o fuzil, aí eu dei uma volta aqui na rua, vim comprar uma coisa aí acabei, estava ali, quando eu cheguei, me deparei pelo fogo O que você acha que aconteceu aí? Eu acho que foi o fuzil que o rapaz trocou, trocou errado, mas aconteceu alguma coisa que não estava assim E agora um prejuízo bem maior, né? Prejuízo, vejo, prejuízo aí Vamos ver aí como é que fica aí Com susto também, né? Você estava dentro do banco na hora que o carro acabou pegando fogo aí? Tinha saído aqui, aí quando eu cheguei, dali eu olhei o fogo, a fumaça subindo, eu vim destraver o carro, estava pegando fogo E o sócio também é que você não estava dentro do veículo, né? No momento poderia ter causado algo pior ainda, né? Não tinha ninguém no momento, dentro do carro O pessoal aqui da farmácia ajudaram com o extintor rapidinho? É, ajudaram com os extintor rapidinho aí e apagou O que você vai fazer agora, diante desse prejuízo aí? Rapaz, eu vou ver com o rapaz aí pra ver o que é que ele pode fazer por mim e pra gente se ajeitar O senhor mora onde? Bom lugar, Matinha, é por voar do Matinha O meu nome do senhor? Antônio Borges Esse é o Antônio que acabou levando o carro pra uma revisão e segundo ele deu uma volta aqui no centro da cidade Estacionou o veículo aqui próximo ao banco aqui no centro, aqui mais ou menos em frente aqui a essa farmácia E quando ele tinha saído do veículo foi pela surpresa, a fumaça cobriu em cima e o carro acabou pegando fogo E com uma situação que você tá vendo aqui dentro do veículo, tudo praticamente queimado, né? Como o proprietário falou aí, e a partir de agora vai arcar aí com esse prejuízo Conversar com o pessoal lá da oficina onde fizeram aí essa revisão Trocou, teria trocado aí um fusível do veículo Que acabou pegando fogo, surpreendendo todo mundo, causando essa surpresa pra todo mundo Olha, o Técio foi que correu rapidamente aqui, pegou extintor aqui na farmácia e acabou apagando fogo aqui no veículo Um susto muito grande e um perigo também, né Técio? Certamente, a gente tem sorte que contou com a empresa Extrafarma, a farmácia que está devidamente preparada com equipamentos Pra realmente nessas ocasiões e os funcionários prontamente pegaram extintores e também auxiliei A gente que tem um pouco conhecimento aí em relação a brigadista, conhecimento também a gente dissipar inícios de incêndio, né? Princípios de incêndio, a gente conseguiu aí conter esse início de incêndio aí nesse carro aí, nesse veículo aí Mas foi um susto e tanto aqui porque cobriu tudo de fumaça aqui, né? Realmente um negócio bem perigoso Sim, sim, o painel começou a pegar fogo e a gente conseguiu aí eliminar esse incêndio logo de início, antes que pegasse estofado Se pegasse estofado aí, provavelmente a gente não conseguiria conter mais Ainda bem também que ele foi só ali na parte da frente, ali naquele setor da direção Até porque a parte elétrica aqui na frente já envolve o gasolina, o perigo seria muito maior, né? Exato, exato, ficou só no painel, né? Aí como a gente conseguiu aí, através da Extrafarma, que está devidamente equipada A gente conseguiu aí pegar os extintores e dissipar esse princípio, esse início de incêndio aí Que ficou somente no painel do veículo Música Música